Então vamos falar do Dante Alighieri e os portais extra físicos. O Dante Alighieri, ele publicou a Divina Comédia no século XIV, em Florença, na Itália. E aí, ele teve um patrocínio, escreveu aquilo como uma ficção filosófica e religiosa, onde ele supostamente ia ao inferno purgatório, o céu, todo mundo conhece a história. E, na verdade, era a camuflagem dos relatos de saídas do corpo dele, que ele conseguiu enganar o contexto inteiro, dizendo que era uma ficção, porque ainda vigoravam as fogueiras da Inquisição, ele corria o risco de virar churrasquinho, por causa da religião, poder temporal daquela época, e só dizendo, não se culpa o cristão de hoje pelo erro daquela época, em nome da religião, deixa tudo bem, claro, mas aquela época foi horrível. Então ele camuflou os relatos. O que ele tem a ver com portais? Quando ele vai ao inferno, um poeta grego, o Vigílio, leva ele ao inferno, depois ele passa ao purgatório, e ele tem descrições típicas do André Luiz, de abismos e tal. Quando ele vai passar para o paraíso, aparece a Beatriz, que era a mulher que ele amava, que desencarnou com 22 anos, desencarnou de tristeza, porque ela não podia ficar com ele por causa de um casamento armado com outra pessoa, e era a grande perda da vida dele. Quando ele vai passar do purgatório, supostamente, para o céu, desce a Beatriz e o Vigílio fala, daqui desse ponto eu não posso passar. E aí a Beatriz desce como alguém superior, que vai levá-lo para o plano sutil. Abre-se um portal cheio de anjos, onde ele entra na luz e sobe, e encontra Moisés, Elias e Jesus lá em cima. Então, quando foi no século XIX, um artista francês chamado Gustave Doré ilustrou a Divina Comédia, assim como o italiano Botticelli tinha feito. E aí ele faz a ilustração, e na hora que ele vai falar da passagem do Dante, com a Beatriz para cima, ele desenha os portais energéticos baseados no relato do Dante. Pelo que eu sei de registros, no Ocidente, foi o primeiro cara a falar de um portal de passagem entre plano, de um plano para outro, através de uma luz. Está lá na Divina Comédia. Dante Alighieri. Nossa, bem interessante. Sou fã do Dante, da Divina Comédia, porque ele era dos nossos, ele tinha saídas do corpo. Era um gênio, né? Era um gênio, cara. Gênio total.